Música Qual que é a hill? Me espera aí, ô, por favor Me espera aí, ô, por favor Policial pra você já foi? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, caralho, esse pessoal tá tudo louco Tem que subir pela calçada É, os caras param na frente Fui na brasa de T5, apre o Open V Pra mudar a Handlingue, eu fiquei um tempão, mano Ué, troca de tiro, troca de tiro Troca de tiro no QTH, hein Dois indivíduos alvejados no QTH Positivo Equipe de rota aqui já alvejou 2 Pra mim, rota pra mim está de Thor A varga pelo menos é da rota A varga pelo menos é da rota Fazer uma VGI 2 aqui Fazer uma varredura aqui, que é sério A rota impressa Galera, a rota está sem viatura e emprestou a viatura do Thor pro patroliar, tá? Não estranho Vocês mudou a ordem tudo, pô, do bagulho TKS pelo apoio aí Retomando patrulhamento, que é PQRV O 043 vai retomar patrulhamento, que é PQRV 011, retomar patrulhamento de Kombi Apanhando um pouquinho, mas... Olha a deficição aqui na Kombosa Vai sair uma QRU pra mim, vou ficar no aguardo Veículo roubado, hein Veículo roubado E a princípio está em fuga, já QSL, QTI Eles vão ter que dar uma prioridade aí Pra nós pegar esse veículo sem danificar aí Pra entregar pro todo Se for um, então? Se for um, dá-nos E ainda mais a Kombi não anda e ferrou Ah, tá com uma escada em cima, já era Mas vamo lá Mas vamo lá, vamo lá Esse cara rezou A frente mesmo Nossa Eita, que era cheio É próxima O batalhão aqui E já tá, ainda tá na rodovia, Jai Positivo Tá na rodovia Pelo sentido Segundo da CIA aí Não, Niu, né? Manda que evite aí, por favor Positivo Caramba, cara Caramba, cara Deve ser o Uno, deve ser o Uno Deu QTA, fugiu Perdido o visual Sabe se desceu aí pra área do... Deve ser o Uno Convidei alguém Provavelmente sim Fazer busca aqui Não tem nenhuma característica do veículo Não tem nenhuma característica do veículo É esse Fiat Uno aí mesmo Tá aqui Tá aqui ó Fiat Uno É... Convidei Convidei, convidei É... Que viatura pra você aqui, Trix? Um carro normal, cê viu Não, tá no... Burrito não tem nada pra você? Não Tô com um Vigeiro Vigeiro produto de furto Entrou aí no... Nesse parque aqui ao lado aqui ó A nossa esquerda Tá lá embaixo na... Na área da praia aí Tá subindo, tá subindo Subiu, subiu, subiu Subiu Aí ó Eu já convidei cara Duas, três vezes Convidei Bateu 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 Prossiga Consegue abordar? Deixa eu ver Abordado Não... Correu, correu Pera aí Se é que a rota vai fazer um serviçoinho bom E aí sim A rota não Vou botar o carro ali na frente pra guinchar ali que é sério Que é sério TK é sair pela apoia Pode deixar com a equipe de trânsito Tô aí Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Tô com um... Um assalto em andamento Vou checar lá 0264 Já tô no patrulhamento que é PQRV Desliguei todas as luzes da VTR Agora... Chega lá de surpresa 0264 E na semana do patrulhamento KTQRV Positivo Bom patrulhamento aos senhores DKS DKS QRV Equipe de trânsito vai rebocar o veículo aí Ah... 01 nesse veículo tava dando como roubada ou não? Tô com um assalto na rede do QSL Veículo produtivo Guardando QTH É... É... Equipa que inicia na abordagem Indivíduo Parece que tá armado Viatura que puder vir em apoio aqui Tem dois indivíduos QSL Dois veículos Dois veículos Dois veículos Ó... A viatura que tá aí passando próximo ao Burger Shot Vai reto aí e entra no beco aí na frente aí, ó Pode se atravessar aí na frente Tem um indivíduo aí dentro desse beco aí Positivo 041 QT Suspeito visto Aborda, pode abordar aí Cautela Pode tá armado Perdeu, 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 perdeu Perdeu, larga a arma Indivíduo tá armado aqui, hein Não vou esperar ela atirar em mim, velho Chegou pelo... Pelo rua de trás, QSL Aqui, ó Aqui, ó Eu tenho uma... QRU de... Opa Nossa, velho Eu vou dar uma averiguada lá Que quer Não abordaram aqui, ó Mulher armada Reagiu também Não tinha vítima nenhuma nesse QRU Caramba, mas que ficam Eu não acredito nisso, mano Que foi? Mano, vai se ferrar, mano Porra, achando o play Eu tô com o estúmen lá na escala, QSL QSL Qual que é teu QTH aí? Esperando QTH, QSL Positivo Eu tava gravando essa bosta A princípio é o caso abandonado, QSL QSL, QTI Parece que tem alguém compatível, Anastasia 0264 Indo no apoio Tá aparecendo escrito Name to connect Tá Desisto Desisto Reiniciei o modem Crescendo toda hora Convida de novo que essa bosta não presta, não adianta Doplei desativa do nada essa porcaria Dicho Coitado Tinho Tem que tomar uma QRU aí Positivo Tô com um QRU Tô aguardando detalhes aqui Tô com seis indivíduos armados Positivo Na Columbus Avenida Positivo Qual QTH? Columbus Avenida Vai cair segunda CIA Rodovia Vai cair segunda CIA Rodovia Passando a ponte ali Que corta pra segunda CIA Arminamento pesado, com indivíduos? É, provavelmente sim Que é sério? Que é sério Eu vou sair aí, galera Falou Falou aí, Turu Falou, Turu Falou, Turu Falou, Turu Falou, Turu Falou Falou Falou, Turu Falou, Turu Falou Falou, Turu Falou vai cair lá no... naquela principal lá se possível um convite aí que é sério quem tem aí é mano e essa é a combi Rafa TKS combosa velha e guerra o estado né tudo que é velho é novo QTH, QTH indivíduos de calibre .40 positivo e atura recebida a tira aqui no QTH 0.413 no QTH compõe no QTH vamos lá outro lá, outro lá os caras estão com colete só derrubamos 3 era 6 dá uma olhada em lá em cima lá ó tem que dar uma olhada em tem local dos próximos indivíduos eu escudei tira tira opa tira 0.41 que tem aí, que é sério que é sério dentro do... coisa invadir, apoio invadir dentro do metrô aí situação aí invadir, invadir os estivis ta tirando ainda, deve ter cara aí dentro apoia, apoia, apoia vai 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 rafa vai por ali por favor cheio indivíduo O outro indivíduo é baleado aqui, positivo? O outro indivíduo é baleado aqui, positivo? O outro que o outro que... Tudo nil, hein? Desse lado é tudo nil. O outro indivíduo é alfejado aqui. Ele! O outro indivíduo? O outro indivíduo? O outro indivíduo? O outro indivíduo? Onde vem tanto caro? Esses caro provavelmente queria estourar essas caixa eletrônica aqui. Provavelmente. Aqui, oh. Quatro, três caixa eletrônica. Os caras iam fazer arte aí. Deu azar eles, né? retomar o patrulhamento gerou azar ainda positivo retomando parabéns a todos os envolvidos TKS pode ser chamar o IME as pessoas já estão até voltando a transitar aqui ahn... princípio indivíduo armado guardando o QTH ahn 0264 no apoio uma mulher com uma MP5 QSL 264 no apoio, QSL 049 no QTH, QSL é Times Square qual que? Times Square? nós estamos no Times Square 0264 no próximo é o QTH a 011 está pela Times Square, QSL QSL tem uma mulher armada uma mulher armada QSL com uma MP5 faz patrulhamento com vista a viatura QSL lá se repousa parar QSL vou abordar QSL estou no apoio QSL achou aí? essa mulher ali ó armada dançou, dançou e eu vejo o policial te vão pisar dançou derrubada 0264 retomando o patrulhamento que é PQRV 0264 retomando o patrulhamento que é PQRV 0264 retomando o patrulhamento que é PQRV GLAVs to uma avenida positivo? tem um oficial solicitando apoio foi empurralado por indivíduos armados está em troca de tiro no momento, QSL a 011 está a QTI 2.64 que não foi Glaviston avenida, positivo? Positivo Positivo Ai, Rafa, não é por nada Tô azia, tudo não dá pra dobrar muito Não dá pra dobrar muito Por isso que existe as running QTH, QTH, troca de tiro Troca de tiro 040 é o QTH QTH, 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 QTH Cara, colocar uma taula só que o negócio tá brilhando Dois indivíduos a solo Um policial aqui no QTH Tava perdido 0264 local Só confirmando a morte aqui Tem que chamar o IML TKS a todos aí, quer ser? Eu chamo Eu vou chamar o IML, quer ser? Vou ver aqui se o Mike tá ganhando Positivo, tirotei com vários indivíduos, quer ser? Tem já? Vai dando QTH Tirotei, IML tá no QTH Aproximadamente 6 indivíduos na rua, na rodovia Sahara Apoio aí, apoio QTH, QTH, QTH Eu tô com a Blazer de Cubo Aquela que você me passou Eu tô com a Blazer de Cubo É esquerda, quer ser? Eu tô com a Brigada Militar Nossa, o que que me pedem pra fazer vídeo de Brigada Militar? Só o vídeo da Brigada eu tô com o... Nos próximos vídeos serão Brigada Militar Ponto Jônias, esquecei de Ponto Jônias Onde vai? Onde vai? Onde vai? Tem onde vai? Seria muito só poder participar QTH, QTH 6 indivíduos mais ou menos, é o princípio de formação do Copão Nossa velho, que isso, foi atropelado, desculpa, cara, eu crachei, eu crachei, os cara crachou, tem policial, até as ferritas, meu, nossa, e medo, os cara tá reagindo, os cara tá revitando, Então tá vindo, então vindo Mais, hein, é New Beleza